Fica segurando. Tá filmando? Tá. Oi, gente. Esse aqui é o Riquelme do pai. Ele não quer fazer a Yaya. Eu já Riquelme. Filma aqui, ela aqui, o irmão. Oi, gente. Aqui, o irmão. Aqui, o irmão. Liga o Yaya pra filmar. Vai, vai, vai. Liga o Yaya, o meu pai. Olha aqui, faz nega de junco. Faz gatinha de junco. Ele sabe o que ele quer mamar. Oi? Ele vai buscar o irmãozinho dele hoje, Henrique. Esse aqui é o Riquelme. Uma irreviável, meu pai. É uma fome. Eu sou o irmãozinho dele hoje. Tchau, tchau.